Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos iniciar uma série de aulas em que eu vou apresentar para vocês soluções de equações do segundo grau do tipo completa. Tá bom? Nos vídeos anteriores, estudamos as incompletas, fizemos vários vídeos, e agora vamos resolver as equações do segundo grau completas. Muito bem! Vejam que serão muitas, tá bom? Todas essas. No total, não de 34, tá? Enquanto eu estava preparando aqui a aula, eu percebi que não tem a questão 30, a equação 30. Então serão 33 equações. A princípio, pensei em dividir em 11 vídeos em cada um, resolvendo 3 equações. Tá? O princípio foi isso. Vamos ver se eu vou manter dessa forma. Mas, sem mais delongas, já vamos iniciar. Então, resolva as equações do segundo grau. A primeira é essa. A propósito, eu vou apresentar três maneiras de resolver equações do segundo grau do tipo completa. A primeira é por soma e produto. Tá bom? Vou resolver essa aqui através da fórmula de soma e produto. Professor, eu já conheço essa forma de soma e produto. e eu poderia resolver assim na prova? Vou falar da minha prova, tá? Combina com o seu professor. Na minha prova, deixo sim. Deixo que você me mostre que você conferiu o resultado. Como? Vamos lá. Vou falar isso pra você. Como é que... Eu espero que você faça caso você resolva resolver essa aqui dessa forma. Primeiro, deixa eu colocar a fórmula a fórmula de soma e produto. Essa aqui, ó. Cadê o Cusson? Chega, perdi. Onde está o Cusson? Achei. Então, vamos lá. A fórmula é essa aqui, ó. É x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto igual a zero. Tá? Essa é a fórmula. Ou seja, comparando essa fórmula com a equação, note que é a soma vai ser igual a quanto, gente? A soma vai ser igual a 5, né? Aqui, ó. Veja que esse menos é da fórmula. então, a soma vai ser igual a 5. E o produto igual a 6, né? O produto está mais evidente. Muito bem. Então, queremos pensar em dois números que o produto dê 6 e a soma dê 5. eu acho que sem grandes dificuldades vocês devem chegar à conclusão que é 2 e 3, né? Então, note 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 6. Ok. O produto deu 6 como queríamos. e 2 mais 3 deu igual a 5. Ok. Pronto. É essa verificação que eu falo que eu espero que você faça, tá? Se você preferir fazer por soma e produto. Então, após essa verificação, você pode afirmar que x é igual a 2 ou x é igual a 3. Só para reforçar, eu esperaria, caso você queira resolver por soma e produto, que você fizesse essa verificação aqui, ó. Feita essa verificação, você já pode dizer o resultado x igual a 2 ou x igual a 3. Beleza? E para encerrar essa parte, só reforçar ainda, mas, assim, seria isso aí para você colocar na prova. Só reforçar ainda, ai, o cursor eu estou perdendo ele aqui, mas vamos lá, achei. Só reforçar ainda que se aqui a gente está vendo menos 5, é porque a soma a soma, deixa eu apagar ali, é porque a soma é 5, né? Tá? Nossa, eu estou perdendo direto o cursor, gente. Ali, então a soma é igual a 5. Beleza? Se ali apareceu mais, aí a soma vai ser negativa. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima, resolvemos a primeira das 33. Então, na próxima, x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Muito bem, essa aqui eu vou resolver usando a famosa fórmula de Bhaskara. Detalhe, é só aqui no Brasil que se chama fórmula de Bhaskara, tá? Bom, depois eu posso falar mais sobre essa curiosidade. Primeiro, a gente vai dizer os valores de A, B e de C. A é igual a 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado, como não tem número antes dele, então é porque é 1. B é igual a menos 8, o sinal de menos vai junto, tá? Então, B é igual a menos 8 e C é igual a 12. Beleza? Então, agora vamos calcular delta. Lembra aí da fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. 4 vezes A vezes C. Só a gente substitui os valores que a gente acabou de determinar, tá bom? Então, delta vai ser B ao quadrado, B é menos 8, então vai ficar menos 8 dentro do parênteses, tá? Porque B ao quadrado então é o menos 8 todinho ao quadrado. Sem o parênteses ficaria só o 8 ao quadrado. Beleza? Então, menos 8 ao quadrado, menos 8 dentro do parênteses, menos 4 que multiplica A que nesse caso é 1 e multiplica C que nesse caso é 12. Então, delta vai ser menos 8 vezes menos 8 dá 64. Delta é 64. E e depois menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 12. 4 vezes 12. 4 vezes 2 dá 8. 48, né? 24, 48. 4 vezes 12 dá 48. Então, delta é quanto? Delta vai ser 64 menos 48. E dá 16, né? Delta é 16. muito bem. Agora, a gente usa a famosa fórmula de Bhaskara. Gente, é sério, somente no Brasil essa fórmula tem esse nome. Tá? Em outros países não se atribui a Bhaskara o nome dessa fórmula ela é chamada simplesmente de fórmula para resolução de equações do segundo grau. A propósito, em alguns países ela nem é ensinada. Tá? Como, por exemplo, no Japão eles não ensinam essa fórmula. Eventualmente podem até apresentar essa fórmula. mas não é de regra, tá? Lá eles utilizam a maneira de completar quadrados que é como eu vou resolver a próxima equação. Beleza? Então, vamos lá. X vai ser igual o menos é da fórmula aí vem o B que é menos 8 então precisa do parênteses para separar o menos da fórmula do menos do 8 depois mais ou menos a raiz de delta então a raiz de 16 beleza? sobre 2 vezes a 2 vezes 1 e dá 2 né? Muito bem então continuando aqui x é igual aí menos menos 8 vai dar 8 positivo menos por menos dá mais depois mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4 embaixo 2 vezes 1 é 2 hora hora de separar em duas contas uma usando o sinal de mais e outra usando o sinal de menos desse mais ou menos então x vai ser igual vou primeiro usar o de mais tá? vai ficar 8 mais 4 dividido por 2 8 mais 4 dividido por 2 isso dá 12 dividido por 2 e dá 6 ok? agora vamos usar a outra conta que a gente usa o sinal de menos então x é igual 8 menos 4 dividido por 2 8 menos 4 dá 4 e 4 dividido por 2 dá 2 então x igual a 2 beleza? então essas são as duas respostas dessa equação x igual a 2 e x igual a 6 x igual a 6 a propósito vamos só conferir deixa eu pegar aqui o que sou achei vamos só conferir já que nós sabemos as respostas agora note que se pegarmos as respostas 2 e 6 2 vezes 6 vezes tá? 2 vezes 6 dá 12 e aí confere né? porque o produto não é 12 aqui ó produto produto é 12 p igual a 12 e a soma é quanto? aqui tá aqui tá menos 8 então quer dizer que a soma é 8 positivo tá? a soma sempre inverte o sinal que aparece ali na equação de fato de fato se a gente pegar os resultados 2 e 6 e se a gente somar tá 2 mais 6 deu 8 ok? muito bem então foi uma maneira também de tirar a prova né? vamos pra próxima a última equação desse nosso primeiro vídeo essa vou resolver completando quadrados que é como japoneses resolvem tá? é como se ensina lá no Japão então vamos lá inicialmente vamos ter uma interpretação geométrica dessa equação pra isso vamos reescrever ela assim ó x ao quadrado mais 2x igual a 8 x ao quadrado mais 2x igual a 8 tá? o que é x ao quadrado? você tem o entendimento do que seja x ao quadrado? x ao quadrado é um quadrado em que o lado mede x tá? então a área desse quadrado é x ao quadrado e o lado mede x beleza? então a isso aqui eu vou somar a esse x ao quadrado eu vou somar o 2x o que seria o 2x? seria um retângulo seria um retângulo em que ele tem a altura x do mesmo da mesma medida do lado do quadrado e a largura dele 1 de modo que a área dele é 1x 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 x x tá? só que ali na equação está dizendo que são 2x vou colocar o outro retângulo aqui o outro retângulo vai ficar aqui dessa vez a base desse outro retângulo mede x é a mesma base do quadrado x ao quadrado e a altura dele é que é 1 de modo que a área dele é 1x 1x ok? se você tiver entendido isso perceba que para completar o quadrado completar o quadrado a gente precisa colocar aqui um quadradinho e qual é a dimensão desse quadrado tá? é essa a pergunta que a gente vai fazer bom você deve sem grandes dificuldades perceber que é 1 né? é um quadradinho de lado 1 ou seja é 1 ao quadrado isso aqui eu tentei escrever uma interrogação tá? aqui dentro do quadrado acho que não ficou muito visível não mas enfim então a ideia é completar o quadrado gente você sabe produto notável? se você souber você vai ter maior facilidade com isso aqui se você não souber uma hora você tem que aprender tá bom? então observa que eu vou escrever x ao quadrado mais 2x assim ó x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo beleza? então 2x ficou duas vezes x vezes 1 porque ficou duas vezes o primeiro vezes o segundo o primeiro é o x e o segundo é o 1 e aí mais o quadrado segundo como eu acrescentei 1 ao quadrado para não modificar a equação eu preciso retirar 1 ao quadrado e aí vou repetir o igual a 8 note que se a gente pegasse esse 1 ao quadrado se a gente pegar 1 ao quadrado e subtrair com 1 ao quadrado a gente volta para a parte de cima né? muito bem só que claro que a gente não vai fazer isso o que a gente vai fazer agora né? a gente quer voltar para a parte de cima o que a gente vai fazer agora já que a gente completou o quadrado é perceber que isso aqui ó esses três primeiros termos eles são resultado desse produto notável aqui ó é x mais 1 ao quadrado beleza? veja quadrado primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo e aí o que é que nós vamos fazer? esse menos 1 ao quadrado que nesse caso dá menos 1 tá? o menos não tá ao quadrado então fica menos 1 o menos não tá ao quadrado beleza? esse menos 1 então a gente vai passar ele para o outro lado e vamos ficar então com x mais 1 ao quadrado e do outro lado 8 mais 1 que dá 9 pronto agora é hora de a gente passar o quadrado para o outro lado tá? é o mesmo que extrair a raiz quadrada nos dois lados então aqui a gente fica com x mais 1 e do outro lado ficamos com mais ou menos a raiz quadrada de 9 quanto é a raiz quadrada de 9? 3, né? então ficamos com x mais 1 igual a mais ou menos 3 hora de separar em duas contas tá? a primeira x mais 1 igual a 3 e a segunda x mais 1 igual a menos 3 igual a menos 3 eu ia escrevendo 3 de novo igual a menos 3 pronto resolvendo as duas na primeira aqui eu passo mais 1 para o outro lado vai ficar menos 1 então x igual a 3 menos 1 dá 2 e na outra também passo o mais 1 para o outro lado ficando menos 1 daí vai ficar x igual a menos 3 menos 1 e dá menos 4 beleza? então resolvemos aí pelo método que os japoneses utilizam tá? só concluindo aqui que essa parte aqui do desenho não é necessário é fazer foi só para ilustrar a ideia de completar o quadrado tá? porque a gente ficou com um quadrado grandão aqui em que o lado desse quadrado observe é x mais 1 perceba? daqui para cá daqui para cá é x mais 1 e também daqui para cá é x mais 1 beleza? então o quadradão x mais 1 ao quadrado é aí que aparece isso aqui beleza? e para finalizar finalizar mesmo só observar tipo tirando a prova é o produto aqui é menos 8 confere com as respostas que deu 2 vezes 2 vezes menos 4 2 vezes menos 4 menos 8 e a soma gente a soma aqui tá 2 tá dando aqui na equação aparece 2 positivo né? é porque a soma tem que dar menos 2 e de fato se eu pegar as respostas ali 1x deu 2 somado com outro x e deu menos 4 o resultado ficou parecendo um um 9 né? não sei o que tá acontecendo com esse vamos lá ajustar ali menos 4 caprichar aqui e aí 2 somado com menos 4 dá menos 2 então só reforçando que na equação aparece mais 2 quer dizer que a soma é menos 2 beleza qualquer dúvida posta aí nos comentários no próximo vídeo a gente faz mais 3 equações tchau 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 tchau